E hoje nós vamos conversar um pouquinho com você sobre o que a Enfoque Soluções e Informática faz por você, pela sua empresa e mesmo por você profissional da área de informática. Porque a Enfoque quer somar com você algo mais proveitoso para a empresa, não é isso, Antônio? Exatamente, é o nosso papel. Não é nada de dividir, né? Nada de dividir, é somar com os profissionais da área. É bom que isso realmente fique bem claro. Então é uma dica ótima para você que tem uma pequena, média ou grande empresa, trabalhos em matéria de hardware, de software, para você que queira otimizar todos os trabalhos aí da sua empresa. Porque hoje em dia sem informatização não dá, né? Não dá. E viver problemas seria melhor não ter informática. Como não é capaz, uma empresa não é mais capaz de viver sem informática, é melhor que tenha um trabalho funcional, um dia ágil, proveitoso. E por isso que nós estamos trazendo você até a Enfoque Soluções e Informática. Porque eles vão fazer, em primeiro lugar, uma avaliação sobre a sua empresa, inclusive para você que assiste o ShopTur, que é um shoptoriano, como eu digo carinhosamente, esta avaliação é totalmente grátis. Você não vai pagar absolutamente nada, correto? Absolutamente nada a avaliação de uma remodelação ou até de uma implantação de um novo ambiente tecnológico. E para você que fechar um contrato aqui com o pessoal, os primeiros 30 dias serão gratuitos. Então eles podem dar para você a assessoria, a consultoria, a manutenção de todo o trabalho de informática, certo? Exatamente. Então você não pode perder a oportunidade, não. Você que tem um hotel, uma indústria, o comércio de um modo geral não pode ficar fora da informatização, que hoje em dia é realmente fundamental e nós sabemos disso. Por isso, estamos trazendo você até a Enfoque Soluções e Informática. Está todo mundo prontinho para atender você, viu? Pode dar uma ligadinha. O endereço aqui é ROTABAJARAS355, fica na MOCA. E o telefone qual é? 6604-4669. E uma dica, tanto para serviços ou produtos, tudo em 15 vezes. Enfoque, dê uma ligadinha que você vai gostar. Vem para cá.